Como assim que a banda desmarcou? A festa é hoje, rapá. Descolou outra? Time is money, velho. O quê? De naipe, mano? Isso é nome de banda, rapaz? Hey, 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 yeah! Do flashback ao rock, uma mistura punk, muito funk na cabeça, é? Com essa ideia então, fui viajar pelo mundo, que cultura que nada, meu negócio era mulher. Começando por Las Vegas, tudo legal, eu jogando rolê, com as gringas pagando um pau. Entre um vale de uísque, deu 44, você deu sorte, gracinha, vem comigo pro quarto. A primeira foi assim, a segunda também, quando eu li na minha lista tinha pego mais de 100. Oh, Las Vegas, mas que sorte grande, agora posso ir embora, porque aqui já me dei bem. Tido do vestido, sou um time meia, vai, 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 vai. As mulheres estavam soltas demais, eu levava pro quarto, elas cantavam assim. Hey, 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 time is money. Hey, 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 time is money. Hey, 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 time is money. Hey, 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 yeah! Mas esse tipo de mulher, você sabe como é? Time is money. E é verdade mesmo, se liga nos lugares que passei pra comprovar. Roma, América, Rússia, Ruanda, República, Tcheca, Peru. Paris, Panamá, Paraguai, Portugal, Porto Rico, Jamaica, Japão. Já sei português, japonês, francês, inglês, espanhol, peruano. Não me esqueço da noite, com a tica, com o Iguapa, que hablava mexicano. Hey, 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 time is money. Hey, 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 time is money. Hey, 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 time is money. Hey, 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 hey. Ela fumava um cigarro e eu tremia de emoção Tirava minha roupa e dizia que era amor do céu Aberto, luz da lua, meia noite toda no ar James Brown, lá do céu, gritou larga essa maluca Vim pegar a grana do show aí Grana, velho? Você ainda quer grana, rapaz? Você não viu que eu fui roubado, cara? Cai fora daqui, não mexe o saco Mas vou voltar lá Vambora, velho Você quer fazer o que agora? Vambora, velho Vambora, mano Vambora, não sai fora Vambora, velho Não sai fora, mano Vambora